Eu acho que as cidades brasileiras têm uma inserção global também. O mundo tem um certo trânsito cultural internacional que é inevitável. A gente querer fugir dessa realidade é, de certa forma, querer negar o estágio em que se encontra a civilização urbana, inclusive global. Eu acho que o fluxo de informação existe. O que precisa-se ter é a consciência do lugar, é a consciência de que mesmo os modelos de adensamento urbano, que são parte dessa experiência global de viver em cidades, viver em grandes aglomerados urbanos, também existem os aspectos locais, os aspectos da região, quanto a costumes de uso dos espaços, quanto ao próprio clima, quanto à geografia, quanto às paisagens. E aí é um desafio dos arquitetos, essa interpretação, essa compreensão dos aspectos locais. Essa complexidade da experiência metropolitana coloca grandes desafios para as comunidades em geral, onde os arquitetos podem ser atores importantes no debate e na compreensão dos problemas e na qualificação das soluções. Eu acho que, nesse sentido, é fundamental a participação dos arquitetos dentro dos núcleos decisórios políticos, estar dentro das estruturas de poder e interferir nas decisões em curso, e estar apto a compreender as situações e aproveitar as oportunidades, e colocando o nosso conhecimento, o nosso ofício, a serviço da melhoria da qualidade das decisões dos políticos. Eu acho que existe um papel fundamental a ser cumprido nessa linha, do que eu chamo de um exercício da cidadania profissional. Isso pode acontecer tanto estando em exercício de cargos públicos dentro de estruturas técnicas, ou como pode acontecer também no âmbito de uma cidadania independente. Eu sou otimista sem prazo. Eu acredito que as coisas... O ser humano, ele tem... O destino da sociedade é buscar caminhos de prosperidade, tanto na questão econômica como na questão cultural. Eu acho que a arquitetura é sempre uma manifestação de fé, é uma manifestação de acreditar naquilo que parecia impossível, ou naquilo que é inimaginável, ou naquilo que a sociedade tem como utopia. Eu acho que a utopia e a arquitetura são conceitos indissociáveis.